Bom, bom dia, meu nome é Luiz Salles, eu vou mostrar um pouco sobre o mesmo ambiente com os apps sem Docker, fazendo um leve comparativo com o que é os apps hoje sem Docker e alguns problemas que nós temos, quase que todo mundo tem esse tipo de problema, e aí o que é que a gente tem um ganho com Docker com relação a isso. E depois eu vou mostrar um leve demo, apenas um vídeo, para não causar nenhum transtorno dessa vez. Bom, Docker, né? É de comer, é uma coisa realmente muito antiga, mas ao mesmo tempo nova. Eu vou para várias reuniões com os gestores, e muitos gestores hoje em dia também não sabem o que é Docker ainda. Então, basicamente, o Docker é uma camada que, na verdade, o Docker é um cegarrote turbinado, como a gente costuma dizer. O Docker, ele utiliza a biblioteca do próximo operacional, compartilhando com o container, vai com a sua jaulinha, que fica seu serviço rodando somente aquela camada de serviço. e não usando somente um hypervisor, como tem no sistema virtualizado, o VM, a RappiV, e outros que existem por aí. Entendeu? E como o Docker, ele faz essa camada, esse jail, esse container, a gente pode colocar qualquer ambiente nesse carinha, e, então, a gente pode impactar qualquer ambiente, que ele use só aquilo, tipo, se eu montar um ambiente na minha máquina, ela vai rodar em qualquer lugar, porque o meu container, ele é único, eu só vou usar as bibliotecas do kernel do WSO. Então, assim como qualquer ambiente, eu posso contener o Zap, eu posso levantar um ambiente do Apache, do Elasticsearch, do NJAX, do Zap Server, do Kafta, do Hadoop, porque, basicamente, ele vai rodar em qualquer lugar. O que é o Zap sem Docker hoje? É, a gente tem um problema sério de instalação, a instalação do Zap, no melhor dos mundos, costumo dizer, você consegue chegar nele em 30 minutos, instalar ele padrão. Isso, sem uma série de... Isso, em ambientes muito grandes, vocês já sabem que ele vai subir com o Cash Size atrasado, é muito ruim, porque você sobe o ambiente em 30 minutos, o cliente já quer que você, quando você sai da reunião, já quer que o Zap esteja no ar. Então, já tem um atraso do ambiente. E isso, ah, eu quero um ambiente para a rua, para mil ruas, para mil servidores, 2 mil servidores. Então, o cliente vai ter que liberar uma puta infraestrutura, vai demorar uma semana para isso, e você vai demorar uma semana para instalar um Zap, depois uma semana para configurar, uma semana para colocar template. Cara, demora muito para instalar um Zap sem Docker hoje em dia. Então, por isso que eu falo que o melhor dos mundos é 30 minutos. Porque você roda um script em shell, um antes, um da vida, e aí ele está em 30 minutos para você. Configuração. Hoje, basicamente, a gente configura só a integração que tem com o VI. Por que? Porque a gente tem que ir lá na mão, configurar direitinho todos os parâmetros, não tem controle nenhum, como vocês podem ver. Aqui eu configurei 5 Start Puller, eu não sei quando foi configurado, em que momento isso aconteceu, quem foi que fez isso, tá? Outro exemplo que é o time-out, por que foi feito isso, em que momento, quem fez, ninguém sabe. No melhor dos mundos, você vai e coloca um comentário que a gente tal fez aquilo, mas... Ele realmente fez aquilo? Ou então, o cara alterou o botão do nome do outro só para se ferrar. Então, você não tem controle nenhum quanto a isso. Com relação aos apps com Docker, o tempo médio de um ambiente subindo, ele, é o melhor dos mundos, 20 segundos. Porque o ambiente já está pronto, já está totalmente configurado para aquilo que você precisa. Então, no caso de um ambiente sem enrosque, que é o padrão, acho que, da grande maioria, que é o mínimo, a gente já sobe com o cache size configurado, com uma série de templates pré-configurado. O tempo maior que a gente tem hoje, é da criação do banco de dados. Eu fiz vários testes anteriormente, quando o meu banco estava no RDS, ele demorava 30 segundos para subir. Hoje, eu tenho um banco em Portugal, eu tenho uma máquina na Alemanha, e um banco em Portugal. Ele demora um minuto para subir, só o banco de dados. Então, todas as integrações, elas demoram, justamente porque o banco demora para subir. Mas, tem um vídeo que eu gravei no final, e o ambiente conseguiu subir em 11 segundos. Totalmente integrado, com ícones, com mapas. 11 segundos, acho que você vai em uma reunião... Não, o cliente chega para você... Ah, quero... Quando é que você bota o meio ambiente no ar? Aí você olha no relógio, configura, bota o nome dele, dá ainda... Dois minutos também, ele está no ar. Para a gente, quer de desenvolvedor, quer de infra, quer comercial. Mas, o cliente quer, fica assim... Caralho, já subiu? Tem muita consultoria que demora uma semana para instalar, um mês para deixar o ambiente inteiro no ar, e a gente já consegue fazer isso em um tempo altamente curto. A partir de configuração, com os apps e com o Docker, hoje em dia, a gente pode integrar isso com o GitLab. Né? E aí, o que a gente consegue? A gente levanta todo o Docker dentro do GitHub, ou do GitLab, e aí a infra realmente se torna um código. Então, qualquer tipo de alteração que nós fizermos, a gente dá um comment no código, ele passa pelo pipeline de continuous integration, faz o vídeo de teste, se é realmente aquilo que está acontecendo. Se toda a chamada foi realmente feita, que é o teste do Jenkins, tudo de building, depois disso a gente vai para o pipeline de continuous deployment, que se eu tenho um ambiente no ar, eu consigo... posso dizer... ter um ambiente no ar que já está em produção, e eu quero fazer algum tipo de alteração, eu primeiro, eu homologo essa homologação, levanto um Docker para ele, já clonado do ambiente de produção. Deu certo, foi validado com o meu GLPI, com o meu ITSM, todo mundo aprovou, então eu já consigo pegar o mesmo ambiente, botar o contrário, desenvolvimento para a homologação. O cliente homologou, está perfeito, é o mesmo ambiente, eu subo uma imagem nova para a produção. Opa, em produção deu erro, deu algum problema. Então eu pego essa imagem, volto a imagem anterior a 1.1, e a 1.2 eu volto para o resto do ciclo de vida novamente, do Docker com GitLab. E aí eu evito que uma pessoa mais intencionada vá lá no ambiente, é de teleconfiguração, é de meu arquivo de script, meu telegrama, meu Python para rodar Oracle, e com isso derrubir o meu ambiente. Dessa forma, eu consigo que todo mundo siga a linha de todos os processos, quem fez, quando fez, por que fez, está lá o que foi alterado, quando foi alterado, o motivo, quem aprovou, se aprovou, se o cara está ciente, com todos os anexos que uma, a gente pode integrar também com ferramentas de ATSM, seja GLPI, ServiceNow, o que for da vida. e aqui eu vou mostrar um demo, só de como esse que eu falei agora, o tempo abre, que a gente conseguiu subir um ambiente desse. Vamos dar play aí. Esse foi o script que eu fiz, eu só defino o nome do host, que é um subdomínio, e ele vai rodar aí, geralmente inteiro em 11 segundos. Esse ambiente está no áudio, quem quiser acessar e brincar. Esse erro que está aí aparecendo, é por que a imagem padrão do Zabbix, ele só sobe com o Zabbix Server. Então, quando você aplica nele o template de Linux, ou de agente, ele vai buscar informações que não está, porque é só realmente o serviço do Zabbix Server que está no áudio. Então, ele aparece esse erro. Esse é o site, que está lá na internet já. Assina o Zabbix, lógico, mas é o Zabbix 1, número 1 no final. Quem quiser acessar e brincar. E é isso. aberto a perguntas. Os microfones. Bom, parabéns pela palestra. A gente tem estudado também um pouco sobre Docker, e já tinha conhecimento que você estava trabalhando bastante com isso. Referente ao banco de dados, vocês já estão trabalhando com o Docker rodando o mais que era, o post da vida aí, ou você está continuando ainda usando o RDS da vida que a gente também gosta? Da Amazon. O banco... Docker é uma tecnologia que foi criada fadada para morrer. Então, o banco a gente não coloca em Docker. Não que eu concorde muito com isso, mas Docker é simplesmente um serviço. Por mais que o meu volume esteja no disco, se o serviço crescer no Docker, ou cair no Docker ou na máquina real, ele vai crescer da mesma forma. Mas, por melhores práticas, a gente não põe docker, não põe banco em Docker. Tá? O banco que eu uso hoje é uma SQL, como eu disse, ele está em uma máquina separada, tem em Portugal e minha estrutura hoje está na Alemanha. Por que que eu não põe no RDS? Eu sou meio que empreendedor, né? Então, é caro. E como a ideia nossa é gerar um Docker, é um dapso para varejo, que o cliente chegue, escolha o plano dele de hospedagem, coloque o domínio, clique, e um minuto no máximo, talvez todo o plano para ele usar como quiser. Então, não tem por que ficar guardando isso no RDS. Eu posso montar uma estrutura paralela com disponibilidade, com Bust Cree, sem ser no RDS por si só. Não, perfeito. Também concordo sobre o MySQL e docker, banco de dados, enfim. Sobre o traffic server, chegou a fazer alguma coisa com o service do docker para tentar fazer alguma coisa com o HA, ou cair um sob o outro com o service do docker? É, o docker tem vários meios. Na verdade, quando você sobe um docker, só pode dizer quantas réplicas ele vai dizer. No caso do server, só pode ter uma réplica. Então, a gente põe o regra que há, docker run, traço, traço um boot, eu acho, igual o hashtag. Sempre que ele cair, ele vai subir novamente, entendeu? É uma configuração do próprio docker. Mas, para ser bem sincero, o meu pensamento de docker hoje, eu tenho um dock rodando há dois meses, não paro nenhuma vez. E eu bombo toda hora, que é desenvolvimento, e eu uso todos os meus testes em cima dele. Tem dois meses que está lá. Claro, eu tenho uma máquina que tem 50 GB de RAM, com 10 cores. Então, ele está aguentando super bem, com vários outros ambientes no paralelo. E eu acho que, se o serviço for bem configurado, não tiver tantos altos e baixos, a configuração é refazer a configuração toda hora. para muitos clientes de varejo, você vai instalar uns apps, colocar o telegram, colocar o slack, colocar o whatsapp, colocar outra coisa e deixa. Espera. O que você tem que fazer é ficar olhando as configurações, de cache size, de memória, do history size, um pouquinho do banco, do log, faz um tune ali. mas a máquina em si, ela fica tranquila, entendeu? Então, você pode usar tanto o doc, quanto o GitHub, fazendo todo esse processo do ciclo de vida, ou você pode ficar criando na mão mesmo a máquina. Perfeito. Assunto muito legal. Parabéns. Obrigado. Para fazer pergunta, só levantar o braço, pessoal. Uma salva de palmas, então, para o Luiz Sartes. Obrigado.